Senhora Oh Mãe querida Olhe por Vós Me dê a Sua mão Senhora Oh Mãe querida Olhe por nós Guarda-me em Coração Oh Virgem Santa cubra com Seu manto Esse peregrino Oh Mãe divina vem secar o pranto E mostrar o caminho Eu fui até a Santa Igreja E Deus proteja a nossa oração Pedindo paz à nossa saúde Enfim Escute essa canção Me dê coragem e faça a gloria Pra encarar as adiuras da vida Me guardai sempre em Ti, Nossa Senhora Oh Mãe querida Olhe por Vós Olhe por Vós Olhe por Vós Olhe por Vós Tomai conta desse povo Que de joelhos faz uma oração Lindo Nossa Senhora Nossa Senhora Oh Virgem Santa abençoai Oh Virgem Santa abençoai Com Sua luz Mãe Por onde anda o nosso coração Onde anda o nosso coração Obrigado E nós estamos aqui nesse santuário Pedindo paz, amor e saúde Por isso estou aqui Muitos de cá E muitos vieram aqui a pé e de coração Juntos Eu fui até a Santa Igreja Que Deus proteja a nossa oração Pedindo paz, amor, saúde Enfim Escute essa canção Me dê coragem e faça a gloria Pra encarar as agluras da vida E guardai sempre em ti, Nossa Senhora Oh Mãe querida Nossa Senhora Olhe por Vós Por esse povo Por esse povo Tomai conta agora, Mãe Que se dobra em oração 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 Nossa Senhora Nossa Senhora Oh Virgem Santa Oh Virgem Santa Abençoa, abençoa Com Sua luz Mãe Por onde anda o nosso coração, Mãe? Por onde anda o nosso coração, Mãe? Te da roca, um amor Quem se dobra em oração Que se dobra em ouação Nossa Senhora Atar a tua o coração Obrigado.